galera pra mostrar pra vocês como que eu faço para remendar intenso de minha tarrafa olha aí galera vocês podem ver todo condurado aí todo quebrado né então fazer aí passo a passo como é que eu faço para mim emendar minha tarrafa certo primeiro de tudo é eu pego após esse nó aqui vocês podem ver aqui ó após esse último tenso que tá inteiro eu conto duas duas chumbadas certo e faço um nó aqui vou mostrar aqui pra vocês como que é o nó que eu faço é eu passo uma parte por cima aqui aí viro para trás tem outras maneiras de nó né mas essa aqui é a forma que eu aprendi então após isso você vai passa por baixo novamente aqui ó fazendo o cruzamento aqui e por último para que não escape o nó não escape você faz novamente uma passagem aqui ó que traz novamente para que o nó não escape certo então você puxando aqui ó já vai ficar firme né e como eu tô sem agulha então eu vou ter que cortar um tamanho aí mais ou menos para poder fazer o corte para fazer o amarração em cima para poder fazer o saco né e para poder fazer o saco é é só você contar aqui após esse último nó aqui se contar cinco cada uma duas três quatro cinco cinco malhas então tomar na sexta malha certo e para que fica uma altura exata você vai precisar medir aqui uma outra chumbada certo começa aqui tá um pouco baixo eu vou se vai ver com essas mais ou menos né não vai ficar aqui mais ou menos três dedos três a quatro dedos de altura certo para poder fazer fazer o nó então lembrando que é bom sempre passar três volta né três nó para poder não escapar porque aqui é onde que vai segurar até novamente novamente mesmo o fio de baixo mesmo nó estava por cima e mais um outro baixo ficou de dois nós você tem que lembrar de dar a última e a última é onde que não vai escapar e depois eu mostro aí para vocês como é que ficou aí no final beleza precisar de um bom trabalho aí então vai ficar ouvindo muito logo eu vou esperar ele terminar beleza eu mostro para vocês aí no final valeu então galera tá aí ó é terminada já tá rápido os teus tudo igualzinho agora é isso aí Gostou da dica aí deixa o joinha aí compartilha o vídeo aí inscreva-se no canal que não é inscrito deixa um comentário aí falando o que achou valeu galera obrigado a todos